Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos. Continuamos a ser surpreendidos todos os dias. Mas desta vez nos regozejamos pelas coisas boas. Hera está morta. Enquanto Urum foi destruído, Ira voltou à vida. Como isso aconteceu, conversaremos mais tarde. Ira respirou fundo e abriu os olhos de onde estava deitada. A princípio ele tentou descobrir onde estava. Ele se levantou da cama, sem saber o que fazer a seguir. Esta foi uma nova vitória para Ira, na verdade, ela estava agarrada à vida novamente. O vencedor desta guerra foi Ira. Pensando que Urum era Ira, ele saiu rapidamente do hospital sem falar com ninguém. Então, o que vai acontecer agora? No Salmo os haverão irá acordar. Espero que eles não tenham saído do hospital. Mas é certo que coisas boas acontecerão. O amor de Ira e Urum não deve ficar inacabado. Isso não pode ser. É por isso que nos saímos a verão irá acordar. Talvez a FIFA veja Ira acordar e informe a Urum que Ira acordou só para que Urum não fique chateado. Espero que Ira não sofra nenhuma perda de memória depois de se levantar. Acho que se a roteirista Nazmi Amo não quiser que voltemos a sentir dor, ela nos mostrará a felicidade de Urum e Ira. Ao perceber Ira, os médicos a levarão imediatamente para a sala para controle. Por outro lado, quando Urum souber que Ira acordou, ele irá imediatamente ao hospital e verá sua amada esposa. Urum não saberá o que fazer de alegria e fará o possível para a felicidade de Ira. Mas desta vez, espero que eles não se separem. Desta vez Urum espera por Ira para sempre. Então direi que Ira precisa vencer mais uma guerra. Ela precisa sair daquele necrotério e abraçar seus entes queridos. É óbvio que a FIFA, que vê isso na frente de Ira, fica com medo como se tivesse visto um fantasma e morre na hora. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e comentar o vídeo para ser avisado de mais vídeos. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.